Turminha, então hoje é o teste do Tancão Eu vou soldar um nip ali, na hora a gente fez um furinho aqui Pra poder encher de ar comprimido, eu faço assim Eu ponho essa mangueirinha aqui, prendo aqui com a abraçadeira E encho de ar comprimido e vou Uma esponjinha, coisa simples, fácil Pressão de ar e espuminha de detergente Isso aqui vocês já devem estar perguntando O que é essa bagunça, esse monte de pedaço de alumínio em cima da banca aqui Isso aqui é o seguinte, eu tô dando uma força pra uma empresa de tecnologia Pra fazer um gabinete de computador Inspirado naquele carro da Tesla, aquela caminhonete da Tesla Deixa o caminhão passar Inspirado naquela picape da Tesla, que ela é tudo Aqueles ângulos, aquelas pontas, aqueles bicos, aqueles vincos Fazer um gabinete de alumínio Inspirado naquele carro, né Então eu não vou falar muito agora Que vocês vão ver esse vídeo Provavelmente depois desse vídeo aqui Aí no decorrer da semana vocês vão ver esse vídeo Aí vocês vão entender tudo que eu tô falando Daí eu já vou apresentar a empresa, o canal e tudo Aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que vai acontecer Tá bom? Então vamos pegar firme aqui e vamos testar esse tanque aqui Aqui é o seguinte Eu vou tentar fazer uma bolinha na ponta aqui Pra ficar tipo um... Pra segurar melhor a mangueira, pra mangueira não escapar Então eu uso essa ferramenta aqui Prendo aqui E vou só dar umas batidinhas aqui Ele vai estufar uma bolinha aqui Quer ver? Não sei se dá pra vocês verem Então Quando eu enfiar a mangueira aqui E pôr uma abraçadeira aqui Ela não sai mais Se ele é liso Pode correr o risco de sair Mas com essa bolinha aqui Só se a mangueira rasgar Então vou... Bom, aqui já tá pronto Só vou dar um acabamento agora Cortar na medida que eu preciso E já vou soldar ali Ó turminha, então ó Ficou uma belezinha Isso aqui é um caninho de cobre comum Que serve pra um monte de coisa É muito fácil de soldar Em material ferroso, né? No inox, por exemplo Com maçarico Aquela solda amarela de latão Então eu vou deixar ele com mais ou menos Um centímetro, um centímetro e meio lá dentro Pra ele ficar com a pontinha lá dentro Pra não pegar sujeira do fundo do tanque, né? Então Por isso que eu deixo ele com a pontinha lá dentro É, aqui tá ótimo Agora é só eu soldar em volta aqui, ó Olha aí, turminha é muito fácil, ó Derreteu aqui Vocês viram que eu usei esse negócio? É trincal, né? Isso aqui é fluxo para solda de cobre latão E suas ligas, né? É, trincal deve ser uma marca Mas é fluxo de solda Para maçarico Então vocês viram como é simples Dá uma esquentadinha na ponta da vareta Ela vai sair com um monte desse pozinho branco grudado aqui Aqueceu Soldou Beleza Agora a gente põe o ar comprimido lá E eu já testo essa solda também Se ela Não é pra vazar Mas se vazar a gente vem e corrige Turminha, eu vou usar esse Calibrador com reloginho Porque eu não quero exagerar no ar E jogar aqui dentro É pouca coisa Se eu colocar 15, 20 libras aqui É o suficiente 10 libras é o suficiente Porque o ar é uma das Como é que se diz? É a menor partícula que existe Então se não passa ar Não passa mais nada, né? Tô falando de combustível, né? Então se eu colocar 10 libras aqui É o suficiente Olha lá Deu quase 20 libras Tá vazando aqui Aqui não tá vazando Bom Agora a esponjinha e detergente Turminha, eu vou começar por aqui, ó Porque esse estambor Quando é rejeitado das empresas de chope Às vezes tá com algum defeito Então pode tá vazando aqui Na solda original dele Aí seria a pior calamidade Que pode acontecer Mas tudo bem Vamos lá Tem que deixar bem Ensopado mesmo Pra ter certeza absoluta, ó Zero bala Perfeito Agora aqui Coisa linda de Deus Espera uns minutinhos, né? Não custa nada Confere É que nem eu falei Perder bastante tempo aqui Pra não precisar perder tempo Consertando Depois se tiver um vazamentinho Bom Aqui perfeito Ó Já achei um furo, ó Ó Ó como é que é o furo, ó Ó Olha lá a bolha crescendo ali Agora já tem que começar a marcar Ó o outro furo aqui, ó Ó Um aqui Um aqui Aqui também nós já testamos, né? Aqui nós testamos A volta inteira nós já testamos Aqui Eu já marquei Aqui eu já marquei Ó A tinta não sai Vai descendo Faz a volta inteira assim, ó Redonda Pra não ficar bagunçado Aqui agora Aqui Pinta bem aí Pra não perder o lugar É Tá vazando na mangueira É, a mangueira Não, tá vazando, ó Ó Trincou o inox Ai, ai, ai Isso aqui é um negócio perigoso, viu? O aço inox Ó Tem uma trinca aqui, ó Na veirada do aço inox Pega a caneta lá pra mim A volta inteira da solda tá vazando, ó O inox é um material tão traiçoeiro Vocês não acreditam Ah, não Eu vou ter que jogar uma solda aqui Sei lá Ai, ai, ai Eu não vou nem filmar mais nada agora, turminha Senão esse vídeo vai ficar duas horas só por causa de furinho Então Quando ele estiver pronto Eu mostro Porque agora é o seguinte É testar Enche de ar Espuma Marca furo Sorda Então vai ser uma correria Depois eu conto Daqui a pouco eu já vou contar tudo o que aconteceu Mas não adianta eu filmar agora Porque agora é isso aí mesmo Enche de ar Espuma Furo Marca com a caneta Tampa Volta lá de novo E assim vai Até sumir Não existir mais bolinha de ar, tá bom? Não existir mais bolinha de ar Não existir mais bolinha de ar Morra B Não existir mais bolinha de ar Não existir mais bolinha de ar É que vai ser melhor De dificult o domenio adian Não existir mais eles Não existir mais أن Não existir mais Ele É determine Então eu tampei todos os furos que eu precisava fazer na mig, show de bola, não está mais vazando, só que aqui é uma tragédia, já é uma coisa que eu aprendi e também já estou passando a experiência para vocês, soldar com maçarico, solda amarela em aço inox e esquece, não sei se existe uma receita mágica, mas eu não consegui, eu já repassei umas 3 vezes, aqui fez uma trinca enorme, eu acabei de soldar essa trinca enorme e já formou outra desse lado aqui, olha lá, olha a bolha de ar, então eu desisti, não vou mais mexer com sorda de maçarico, eu vou fazer o seguinte, até isso foi ideia da patroa, que esperta que ela é, ela falou, pega já que está tudo trincado mesmo, abro um buracão e ponho a boca do tanque aqui, aí o que eu faço, aqui não era a parte de baixo, ela vai virar a parte de cima, então eu ponho a boca do tanque aqui, que já está tudo trincado mesmo, e ponho um nip novo aqui embaixo, que no caso que agora aqui vai virar a parte de baixo, só que eu vou fazer de aço e vou soldar com a mig, aí eu tenho certeza que, vocês lembram aqui, que eu comentei que era a situação mais complicada seria aqui, o que eu fiz, eu removi a chapa, fui buscar lá na emenda e fiz um assol daqui, beleza, acabou o vazamento, bom, tanque de combustível, eu já, é que nem eu já falei em outros vídeos, eu já sou escardado com isso aqui, eu já fiz muito, só que é o primeiro que eu faço em inox, então, ia aparecer algum probleminha mesmo, certeza né, vou fazer um nip de aço no torno ali agora, e nós já vamos soldar aí, vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá. Se inscreva no canal! Sous-titrage Société Radio-Canada vocês lembram que eu falei que eu precisava de um restinho de tubo dentro do tanque para ele não puxar a sujeira do fundo do tanque então eu fiz esse pescocinho que esse pescocinho entra lá dentro então tudo aquela nata aquela sujeira fica no fundo e aqui só vai combustível limpo né nunca vai nada de sujeira porque se você colocar ele muito no fundo do tanque tudo que tiver ali esfregando no fundo do tanque de poeira sujeira seja o que for vai para o motor é vento no cabelo né cabelo que você não tem né tem bastante cabelo só que é o quarto raspado já tá na hora de passar de novo né a máquina show de bola bom esse aqui esse é quase certeza que não vai dar nome não vai ter mim tivesse feito isso da primeira vez né mas aquele negócio preguiça né preguiça de fazer a peça ali mas bom agora é o seguinte eu tenho que esperar esfriar vou tampar isso aqui que agora tem dois furos né vou tampar e vou encher de ar de novo e correr de novo a espuma para ver que seja o que Deus quiser também isso aqui vai ser a boca do tanque do abastecimento isso aqui é o caninho de respiro porque eu ia fazer de uma forma diferente mas você vê começa a complicar as coisas a gente já tem que quebrando a cabeça para ir resolvendo os problemas o que que eu vou fazer vou pôr o respiro no na boca do tanque então aqui mesmo que vaze um pouquinho de ar né porque aquela hora que abastecer se der uma suadinha de óleo aqui eu vou soldar com maçarico mesmo isso aqui que eu preciso dessa curvinha lá dentro você entendeu eu preciso dessa curva lá dentro porque se eu pôr só um nip aqui em linha reta no abastecimento a óleo diesel vai sair para o retorno né ele vai achar um caminho lá e vai sair porque ele está em linha reta esse que está virado para baixo o combustível não consegue subir a rampa né então eu vou soldar ele aqui com a solda de latão mesmo com bastante cuidado provavelmente esse tubo por ele ser pequeno não vai trincar não vai acontecer nada e depois eu soldo com a mig ele num buraco que eu vou fazer no tanque lá então vamos ver hein vamos ver só fazer o nome do pai né de novo agora é pra valer mesmo olha que benção bom aço com aço né é outra coisa né amor bom já é uma notícia boa né aqui graças a deus deu certo aqui agora agora eu vou fazer o seguinte vou pôr a boca do tanque aqui ó vou cortar aqui né só que eu vou eliminar tem gente no portão acho que alguém corre lá deixa eu ver lá olá tudo bom tudo bem tudo bom graças a deus então tá bom não falei que eu vinha beleza nossa ótima ótima viagem viajar com o carrinho desse é gostoso demais que coisa linda de carro aqui é o carrinho da barbie eu vou te falar que eu acho que eu nunca recebi tanto elogio e sorriso numa estrada que eu não recebi hoje com esse carro nossa eu saí de são paulo faz um tempo quanta gente buzinava gritava eu falei meu deus é o pessoal que segue o canal depois que eu me liguei não é não é tanta gente assim que me acompanha é ficar no carro não tem quem não olha pra ele não dá uma amizade não tem quem não olha pra ele não dá uma amizade pra falar a verdade que isso é a primeira vez na minha vida que eu vejo um fisco conversível assim de perto aqui né esse também foi o primeiro que eu vi eu vi muito em fotografia mas não imaginava todos esses detalhes eu nem sei se veio comprar um fisco original conversível quando chegou esse carro na oficina eu já com aquele carro há uns 10 anos né quando ele chegou na oficina também foi o primeiro que eu tinha visto conversível e de lá pra cá eu já pudei comprar ele então e daí quase um ano e pouco atrás eu consegui eu vi a sua comentária era de uma moça modelo que era da recorde eles faziam um quadro qual que era o nome do quadro acho que era quadrão da roda alguma coisa assim ela pegava a mulherada a gente era dentro do carro e ia estudar ia fazer compras e tal e gravava com o quadro da recorde nossa que chique e daí quando ela pensou assim de fazer o carro agora com certeza é assim mesmo legal o turminha o gui ele ligou pra mim falando que ele ia dar um passeio em serranegra que agora tá com o quadro novo né como é que ela na estrada com youtubers na estrada com youtubers então ele veio gravar também já veio ver a brasiliana né sim foi lá na tonimek que foi pintada então já vai gravar também pra pôr as novidades lá no canal seu também né o turminha o gui tá fazendo uma rifa dessa lindeza aqui ó ele vai explicar direitinho só pra vocês entenderem o que que acontece era contra minha vontade eu nunca pensei que eu fosse me desfazer desse carro mas o pessoal sabe aí da enchente que a gente passou na tonimek aí cerca de um mês atrás então uma forma que a gente encontrou tentar se pagar todo o prejuízo foi rifando o fusca então o leandro vai poder colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da rifa do fusca tem um celular também do setor de marketing quem quiser pede pra gente o link pelo whatsapp a gente manda pelo whatsapp pra gente conseguir beneficiar alguém algum felizário vai ganhar essa joia rara e vai ser muito feliz com ele assim como ele me fez acho que foi o carro que mais feliz me fez na vida até por conta do meu filho pô meu filho eu vou levar ele pra escola e só quer que eu leve de fusca nossa mas imagina que delícia olha que coisa linda então é isso acho que ele se salvou da enchente nos 45 do segundo tempo eu expliquei lá no meu vídeo que eu tava passando em frente à empresa eles ainda estavam fechando as cordas eu deixei meu carro lá a audi lá e peguei o fusca porque meu filho queria andar no fim de semana então acho que ele obra divina sabe ele se salvou talvez pra tentar ajudar a gente a se erguer e a rifa sua vai até quando? a rifa pode ser comprada até dia 30 do 3 30 agora de março o sorteio vai ser dia 1º do 4 vai ser o sorteio pela loteria federal então se por acaso a gente não conseguir vender tudo e não sair no primeiro sorteio vai no segundo o carro vai sair pra alguém alguém vai ganhar alguém até me perguntou pô mas se não vender tudo e não sair o número você continua o carro? não, esse carro vai ser de alguém então se no dia 1º do 4 por acaso não sair no segundo, no terceiro prêmio e tal ele vai pra outra semana mas ele vai ser entendi alguém vai ganhar esse fusquinha e com fé em Deus vai ser muito feliz com ele vai com certeza então é isso aí turminha aqui é o seguinte tá tudo aqui na descrição do vídeo depois o Gui vai me passar todas as informações que vocês precisam saber eu deixo tudo aqui na descrição aí não tem erro tá certo? mas o que você tá fazendo de bom aí? posso ajudar alguma coisa? rapaz aqui agora é o tanque né? tá falando tanque? o que você tá inventando? estão tentando né? eu fiquei louco com esse volante aqui eu vou te falar se a Ranger tivesse aqui quando você vê esse volante eu ia roubar esse volante pra colocar na Ranger nossa esse é o estilo é... nossa ficou lindo demais ficou lindo demais esse volante o vídeo dele parafuso diferente na cabeça do Leandro pra mim é um deles porque eu não consigo você ver uma coisa ali você consegue criar essa dificuldade de criar alguma coisa não tem essa criatividade eu posso falar a verdade eu pego uma peça um ferro velho qualquer coisa só de olhar você já enxerga alguma coisa imagina alguma coisa eu não consigo imaginar isso eu tenho essa facilidade às vezes pra ver um carro que tem um potencial de ficar legal mas pegar um negócio do zero que você pega na sua casa e construir olha um exemplo ó o tanque eu tava com dúvida a surpresa tem a ver com a Brasília mas eu não vou falar pra ele ah que beleza o tanque por exemplo ó eu tava com um milhão de ideias pra fazer esse tanque aqui mas não veio aquela inspiração o que que eu vou fazer? dei uma olhada nas minhas tranqueiras o resto da churrasqueira do Richard reconheci um barril de chope né? barril de chope o resto da churrasqueira eu falei quer saber? eu vou catar todo esse monte de lata vou emendar vou emendar peraí deixa eu tirar daqui virou uma harapunca pra mim aí o que que acontece? o Frankenstein é verdadeiro né? sim é costura pra tudo que é lado parece a cabeça do Frankenstein igual a Brasília Frankenstein olha esse aqui tem um alemão ainda aqui ó só não sei ler nada em alemão a gente tava fazendo o teste dos furinhos né? esse aqui é o patrocínio do Richard esse aqui é o patrocínio do Richard mas que show de bola esse tanque é é porque meu tô cansado de ver vídeo já com aquela garrafa de coca cola ali é não agora é você tem patrocínio da coca cola? não já dá uma força pra nós né? mas agora vai agora é tancão bateria radiador novo tal um monte de novidade radiador novo coletor novo olha que show de bola meu queria muito ter passado aqui é eu tô fazendo aqui um quadro novo daqui a pouco a gente vai gravar um negócio junto porque vai aparecer no meu canal e que é um como é que ficou? como é que é o nome que eu falei? na estrada com youtubers muito bem então gravei ontem com o Marcelo Tonela vim aqui hoje pra gravar contigo pra mostrar um pouco da mágica que você faz porque pra mim isso daqui é obra de arte nossa senhora uma beleza eu vim num lugar desse desde a primeira vez que eu vim é um lugar que você tem vontade de vir e ficar sabe? putz eu vou ficar sentado ali eu vou trabalhar porque eu tava comentando que isso é dos meninos lá ah da Rockets lá que você falou é nossa eles ficaram isso daqui é um playground é pra mim assim pra quem gosta de construir alguma coisa de customizar é um playground o Lê deu até uma aulinha né? o menino é o Gustavo e o Rafa né? é os dois meninos da Rockets é eles que vocês falaram que é lá perto da oficina? isso então eu vou entrar no canal da Rockets pra fazer um comentário pra eles irem lá na oficina isso eles falam comigo e eu comentei isso vou falar e aí eu ensinei o menino a soldar o Gustavo é lembro? ele usou um xboxer aí? usou usou uma máquina dessa é fácil nossa ele já soldou alumínio já é não? rapaz o que foi que você foi soldar que você abria buraco? inox? não foi alumínio foi inox né? acho inox você foi soldar uma vez e começou a abrir os buracos eu racheando o bico calma aí turminha não sei o que tá acontecendo aqui é o escapamento da Mad Max V foi foi então vai lá no meu canal depois pra acompanhar foi o primeiro com o Marcelo Tonera o segundo tá sendo com o Leandro Torneiro depois vai ter com a DG vai ter com a Trocar Ricardinha CF Clebinho de estilo Dunham vai ter um monte de vídeo legal lá no carro em especial o vídeo que ele veio visitar o Leandro Torneiro vocês vão lá porque eu ganhei um presente pra falar a verdade eu não vou falar o que que é vocês vão lá no canal do Gui que ele vai falar tudo o que vai acontecer e todo mundo quer que isso aconteça tenho certeza absoluta aí vocês conferem lá teve pedidos né? foi pelos comentários que eu tive essa ideia muita gente e consegui colocar um cara que é top das galas top um cara sensacional um baita profissional e ele vai vir aqui junto com você pra montar e eu sou o ajudante não fechou satisfação então da visita mais pra agradecer me receber aqui de novo te atrapalhar um pouco aí no seu trabalho eu queria colocar o Fusquinha na estrada mostrar pro pessoal até que a gente é tá disponibilizando um carro mas não é um carro de enfeite pra ficar parado não de onde pra onde eu rodei com ele já 400km ó até o final do quadro tudo eu vou ter rodado uns mil então você já mata a vontade já anda bastante eu acho que é minha despedida sabe? despedida justamente minha despedida do carrinho é essa daí então obrigado demais por ter me recebido eu que agradeço e outra coisa você já chegou já trazendo um presente pra mim né? muito obrigado valeu obrigado pessoal é ok valeu obrigado mais uma vez eu que agradeço bora pé na estrada e a gente vai se falando vai com Deus e boa viagem amém tchau Re obrigado abraço do Leandrinho mando sim pode deixar por poder aparecer aqui com vocês joia joia deixa eu mexer lá deixa eu mexer no final ó então é isso dai que euチャンネル a baixar as minhas Uma atrás da outra, né? Agora a semana que vem é o Richard. E é isso aí. E quem puder dar uma força lá na rifa do Gui. Tá tudo aqui na descrição. Vocês vão se informar direitinho. Qualquer coisa é só ligar lá. Tem e-mail, WhatsApp, tem tudo. Pra vocês se comunicar lá com a Tony Mac. E ver como é que funciona a rifa, tá certo? Vamos pegar firme e vamos acabar esse tampão aí então. Ô turminha, mas então aqui vocês viram, ó. É beleza pura. Aqui a solda ficou boa, não trincou, não aconteceu nada. Tá certo? Então o caninho tá dobrado lá dentro, né? Que nem eu falei. Ele tem uma curvinha. Eu posso abastecer sossegado que não sai nada aqui. Aqui é o respiro. Então eu posso pôr uma tampa selada aqui. Posso pôr uma tampa selada. Eu não preciso furar a tampa. Esse respiro, pra não ficar cheirando óleo diesel dentro da Brasília. O que que eu faço? Eu pego uma manheirinha e levo longe. Levo lá na traseira da Brasília. E já aproveito essa saída de ar. Que no caso é uma saída de ar. É um respiro de ar. Eu ligo um T aqui. Eu ligo um T e ligo um T no respiro. Coloco uma mangueira transparente ligado nesse T. No respiro eu já fico com um marcador de combustível aqui. Que eu já tinha comentado no outro vídeo. Tá certo? Então é isso aí, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que aqui, aqui tá tudo destruído. Cheio de trinca, cheio de buraco. E vou pôr o gargalo aqui. Então vamos lá. Eu vou pôr o gargalo aqui. Aí, turminha. Com a graça de Deus, agora deu certo. Depois de uma guerra, hein? Que batalha pra fazer estanque. Meu Deus do céu. É, você queria com emoção, sem emoção. Aqui teve emoção demais. Passou até do limite a emoção. Mas graças a Deus deu certo, ó. Olha que tanque monstro. Mad Max, ó. Esse aqui é o verdadeiro Mad Max. Não tem outro. Ficou bom demais. Conferi o vazamento 500 vezes. Agora, graças a Deus, eu acertei. Aqui, então, é que nem eu falei. Eu faço uma ligação com a mangueira transparente daqui até aqui. Fica uma mangueira transparente aqui. Mostrando pra mim onde o combustível tá. Então, beleza. Aqui tá ótimo. Tá tudo resolvido. Turminha, mas então é isso daí. Tá encerrado o assunto do tanque. A novela mexicana do tanque, né? Bom, próximo vídeo agora. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu preciso fazer o suporte pra pendurar ele lá. Também não sei como eu vou fazer. Eu vou estudar isso aí ainda, tá bom? Então é isso aí, turminha. Vocês não esquecem de seguir o Instagram. Quero agradecer a todo mundo. Eu bati 50 mil seguidores no Instagram. Muito obrigado a todo mundo aí. Então, vocês seguem lá. Arroba Leandro Torneiro. E quem gostou, dá um like aí. Se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. Fica todo mundo.